E aí rapaziada, beleza? Cara, vamos fazer um vídeo aí falando sobre a Sabiado Banhado E esse cara é famoso, ele é famoso, ele tá sendo um ídolo Em outro lugar você pode conhecer ele como Tico Lia, tá? Cara, a galera tem me perguntado muito sobre a alimentação dele O que ele gosta, o que ele prefere O que é de natureza ele comer, tá? Basicamente, cara, ele é um pássaro que come inseto e semente, tá? A alimentação em ambiente doméstico vai ser a básica da básica, tá? Mistura de semente, ração estrusada e uma boa farinhada Lógico que é um pássaro que gosta muito de caçar inseto, tá? Então você não pode deixar de dar inseto pra ele, tá? E o pássaro que come inseto também, ele é criado em ambiente doméstico Se você começar a negligenciar, não servir inseto pra ele Ele pode ter complicações de saúde, sabe? Que vão levar ele a sempre perder desempenho Não vai encantar direito, não vai desenvolver E pode até vir a óbito Então o pássaro que é de natureza Comer inseto, ele tem que comer inseto em ambiente doméstico também, tá? Por mais que você tenha nojo, frescura, você tem que fornecer pra ele, tá? Insetos que você pode achar com facilidade pra fornecer pra ele Comprar em casa de ração Ou até mesmo com o pás de desidratar Tenebrio, abalhata cinébia, abalhata headhunter São alimentos que são insetos que você consegue comprar Vivo ou desidratado na casa de ração, beleza rapaziada? É interessante você manter uma boa mistura de semente Uma boa ração estrusada e uma boa farinhada A ração estrusada e a farinhada Tem que ser para pássaros que comem semente E também comem inseto Como coleiro, urioca, nada da terra, tá? Entre outros pássaros que comem inseto e também comem semente, tá? A questão da mistura de semente Eu não sei em específico Que mistura de semente que ele dá mais preferência Aí vai ser uma questão de você testar a sua ave, tá? Compre um pouco de mistura de semente de coleiro Um pouco de mistura de semente de curió Canada terra Entre outros, rapaziada Vai testando a ave Vê que tipo de semente que ele gosta E que ele prefere Lembrando que Você também não deve só servir aquilo que ele gosta mais Porque o pássaro tem uma tendência A preferir sementes mais gordurosas Que agradam o paladar dele Então, é de preferência Você sempre comprar uma mistura de semente pra ele Mesmo que tenha algumas sementes Que ele coma menos E rejeite muito É interessante você manter A essa mistura de semente Porque se você começar A formular uma própria mistura de semente Com aquilo que ele gosta mais Tá? Ele só vai preferir a semente mais gordurosa E vai acabar engordando com facilidade Tá? Então, eu aconselho Servir uma semente de Uma mistura de semente sempre variada Em questão, rapaziada De frutas, verduras e legumes Por mais que seja um pássaro Que dê preferência a semente E a inseto Forneça tudo isso como complemento Banana, laranja, goiaba Frutas de época como amora, manga Rapaziada Pássaro é igual o ser humano Ele tem gosto Tem manias Preferências Tá? Logicamente você vai acabar servindo uma fruta pra ele Uma ele vai comendo demais E outra ele vai acabar rejeitando Mas é interessante que você vai incentivando ele A pegar esse tipo de coisa Como pepino, milho verde, giló, machixe Couve, almeirão, serralha, espinafre, chicória Entre outros Tente incentivá-lo a comer algo a mais Do que a mistura de semente Ração extrusada E farinhada Na questão da farinhada Tente incentivá-lo a comer Uma farinhada CC2030 Uma farinhada inseto De trinca-ferro De vez em quando Misturado Se bem que A CC2030 também tem uma boa ingestão de proteína Só ela já vai servir bastante A sua ave Beleza, rapaziada? É interessante também você manter, rapaziada Uma mistura de Uma área calcária O osso de ciba A área calcária Igual eu já falei aqui Muitas vezes no canal Ela tem carvão ativado Tem casca de ostra Casca de ovo Tem a areia Que é pra ajudar a ralar a comida no papo Ajuda na digestão A casca de ovo A casca de ostra Ajuda a calcificar a sua ave O carvão ativado Ajuda a eliminar impurezas E o osso de ciba Ajuda a amolar o bico A desestressar Distrair a sua ave E também amolar o bico Outra coisa muito importante, rapaziada Tente sempre manter também uma alimentação De sementes naturais Semente de gramíneas Como o pendão de alpiste A braquiara A miã O paesso roxo do mato O capim pé de galinha O capim tiririca Entre outros, rapaziada Dependendo da região onde você mora Vai ter uma grande variedade de cemiteira de capim Eu aconselho você fornecer para a ave Também que tem bastante benefícios Que vão ajudar a sua ave A plantar com facilidade Vai ajudar também a cumprimentar A alimentação dele Que é algo também que ele comeria Na natureza No ambiente natural dele Então sendo criado em ambiente doméstico É interessante você manter As sementes de gramíneas As sementes de capim Para a sua ave também Beleza rapaziada Beleza rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse vídeo te ajudou Comenta Compartilha Deixa o like para ajudar o canal Se você quiser mais informação Sobre a sabiado manhado Mais manejos Sobre qualquer outro tipo de coisa Relacionada a ave Comenta aí Que eu vou trazer mais Valeu Falou E é nóis Shia